Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputado do Arcalvo, agradeço-lhe a pergunta. E, de facto, nós temos um processo de renegociação que depende da vontade de ambas as partes. Mas, se depende de ambas as partes, há uma coisa que está escrita de maneira muito taxativa naquele que é o decreto de lei que aprovou o Novo Paris. É que os bancos não têm outra opção se não apresentar aos clientes uma proposta de renegociação. E eles podem estrabuxar, e eles podem bater com os pés, e eles podem dizer que não são a Santa Casa, mas têm que ter cá 230 aliados para lhes dizer que cá estaremos para que os bancos tenham que fazer essa renegociação. Temos que ter memória, porque foi na altura da Covid em que Portugal, também por iniciativa de um Governo Socialista, teve uma das mais abrangentes medidas moratórias nos créditos à habitação de toda a União Europeia. Temos agora, como o Sr. Deputado disse e muito bem, que assegurar que os clientes têm mais poder negocial e que os bancos não podem inventar obstáculos para impedir que, de facto, possam fazer as renegociações. No entanto, as propostas que o PCP apresenta são propostas que, na verdade, vêm a transfigurar aquilo que é o mercado de habitação. Pronto de ação, vêm permitir que, onde já existem os créditos de dedação, todos os créditos venham a ser nivelados da mesma maneira. Em que transformam um crédito de taxa variável num crédito de taxa fixa. De uma maneira que, muitas vezes, pode, neste momento, ser mais benéfica para o cliente, mas, mais à frente, colocar o cliente numa amarra, numa camisa de forças que o impede de realmente ter a prestação mais barata que ele gostava de ter. E é por isso, Sr. Deputado, que sim, queremos construir com todos os partidos aqui uma resposta. Mas, essa resposta não é, certamente, os caminhos que o PCP apresenta, é os caminhos que, onde já estão muito bons travos e queremos continuar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.